Então obrigado a você pela companhia, boa tarde, chega mais que tá na área o nosso Esporte Record. Já já tem reportagem a respeito da preparação do Bauru Basquete pra estreia aí na Liga Sul-Americana de Basquete Masculino. O jogo é hoje à noite, primeiro jogo lá no Ginásio Panela de Pressão, mas o time joga hoje, amanhã e quinta-feira, uma maratona. Equipes de outros países da América do Sul, da Venezuela, do Uruguai, do Chile. Campeonato importante, o torcedor terá a oportunidade de acompanhar. A direção do Bauru Basquete inclusive fez uma promoção de ingressos aí, todo mundo vai pagar 10 reais pelo ingresso na arquibancada. Já já reportagem sobre isso, eu vou falar do Noroeste hoje também, a situação começou a melhorar por lá. Vamos começar com a Copa Record de Futsal Masculino, roda a vinheta ali. O Ginásio João Gonzalez em Garça recebeu duas partidas pelas oitavas de final da região de Bauru. O time da casa e Pompeia garantiram vaga na próxima fase em jogos bem diferentes. Em um deles a partida foi mais ritmada, cadenciada. Já na outra foi um pega pra capar daqueles. Quem mostra pra gente é o Fábio Rosa com as imagens do mestre Ayrton Rodrigues. Vai! Agora é mata-mata. E para não morrer na praia, ou melhor, na quadra, o time de Pompeia saiu na frente no placar logo aos dois minutos com Alexandre. Um chute no cantinho, sem chance de defesa. Falando em chance, a equipe de Pompeia, que era a única da noite que não chegou invicta às oitavas de final da competição, tratou logo de criar boas oportunidades para mostrar que estava bem firme na busca pelo título este ano. Tarumã não ficou atrás, mas o placar seguiu inalterado até o final do primeiro tempo. Mesmo com a expulsão de Matheus, que deixou Tarumã com um a menos, pouco antes do intervalo. Em compensação, no segundo tempo, a coisa ferveu. Luiz Henrique deixou tudo igual assim que a bola voltou a rolar. E a reação de Pompeia foi ainda mais surpreendente com Alexandre, que fez o segundo dele na partida, Lucas e Cleberton, que abriram três gols de vantagem no placar. Luiz Henrique também fez mais um, fechando a partida em 4x2 para Pompeia, que segue na disputa. O time de Pompeia já vem procurando montar um time, procurando montar o mesmo elenco em disputa de campeonatos. Já vem dois anos atrás e sempre chegando nessas fases, nas oitavas, chegando nas quartas, sempre estamos sendo eliminados. Então eu defino como Tarumã, uma grande equipe que tem o treinador, o André, que já ganhou vários títulos. Então para mim é muita alegria essa vitória. Jogo equilibrado, a gente vinha invicto na competição, a gente tinha um empate contra a Pompeia. E infelizmente a primeira derrota culminou na eliminação da equipe. Mas acho que seguir o trabalho agora, preparar as outras categorias lá em Tarumã e já começar a pensar, quem sabe, no ano que vem. Quando a segunda partida da noite começou e Lucas abriu o placar para os donos da casa aos 50 segundos, a goleada estava anunciada. Só que a rivalidade entre os times de Garça e Jafa extrapolou os limites do jogo. Aos nove minutos, a discussão formada após a expulsão de Luciano de Jafa acabou chamando mais a atenção do que o belo futebol apresentado pelas duas equipes na partida. Para levar o foco de novo para o jogo, o técnico de Garça precisou perder a calma, justamente para pedir paciência aos jogadores. Time de moleque! Com a bola em jogo novamente, Douglas mandou logo esta bola na trave. Mas ele teve outra chance e não desperdiçou. Garça, dois a zero. E o terceiro dos donos da casa saiu ainda antes do intervalo, com o Thiago Lopes. O segundo tempo começou com o Mauro ampliando a vantagem de Garça. E Edmar começou uma reação para o time de Jafa. A pressão estava aumentando. No desespero, Jafa optou pelo goleiro Linha, mas o tiro saiu pela culatra. Assim, Garça chegou ao quinto gol. Edmar fez mais um em seguida, para tentar manter as chances no placar. Mas aí, Reinaldo encaixou logo dois na sequência. E mesmo com Thiago, Lucas e Ângelo, correndo muito para tentar reverter o placar, a partida terminou com vitória dos donos da casa por 7 a 5. Foi uma bela partida, mas nosso time jogou mal de novo e o time deles foi melhor e acabamos saindo com a derrota. Faz parte. Para se ter uma ideia do quanto os times evoluem durante a competição, mesmo chegando invicto às oitavas de final da Copa Record de Futsal masculino, o time de Garça marcou mais gols nesta partida do que tinha de saldo até aqui. A rivalidade é muito peculiar. É uma rivalidade interna entre Garça e Jafa. Felizmente passou Garça, mas eu tenho que parabenizar demais a equipe de Jafa, que valorizou demais o jogo, fez uma excelente partida, vinha fazendo uma excelente campanha com grandes jogadores. Eles estão de parabéns pela campanha que fizeram. Felizmente ia passar um do Futsal Garcês. Felizmente, para a gente, ficou como o Garça. É, a rivalidade regional enquadra muito legal na Copa Record e a gente percebe que as partidas vão ficando a cada rodada mais equilibradas. E as oitavas de final da região de Bauru seguem com mais dois jogos esta noite. As partidas serão realizadas no ginásio Monstrinho, tradicional pelo basquete lá em Ourinhos. Às 8h25, a Vareia enfrenta e Pauçu. Logo depois, às 9h, é a vez da equipe da casa jogar contra a Bofete. Portanto, mais duas partidas hoje, mais dois classificados às quartas de final da Copa Record. Isso na região de Bauru. A região de Sorocaba já está, na verdade, nas quartas de final. São menos equipes, né? Então a competição foi direto para as quartas de final. Nós seguimos falando de futsal, mas agora da Copa Federação. Depois de vencer a primeira partida na competição na semana passada, Bauru volta à quadra esta noite. Jogo fora de casa e muito importante para as pretensões da equipe. O time do técnico Elton Carvalho joga às 7h30 da noite em Mogi das Cruzes contra a equipe local. Na semana passada, o time bauruense venceu em Dayatuba por 5x2 e se manteve vivo na luta pela classificação à próxima fase. Foi a primeira vitória da equipe na competição. Só tinha dois empates até então. Para o jogo desta noite, o treinador bauruense conta com o retorno do Ala Cleitinho, que cumpriu suspensão na vitória sobre em Dayatuba. Porém, tem um problemão por aí, hein? O Ala Murillo se desligou da equipe na semana passada e já viajou para se apresentar ao Aosta. É um clube da segunda divisão do futsal da Itália. O Murillo é um dos principais atletas do time, foi assim na temporada passada. Nessa temporada estava um pouquinho abaixo do normal, mas conseguiu a transferência para um clube italiano. Boa sorte para ele. O fixo John também não joga mais este ano, porque está lesionado. Quem também deixou a equipe bauruense foi o fixo Peru. Desde 2007 ele estava na equipe. O jogador conversou com a diretoria e se desligou do time bauruense. Depois da partida desta noite, o Bauru terá apenas mais um jogo na primeira fase da Copa Federação contra o Barueri, no ginásio Duduzão. Ou seja, joga em casa no dia 1º de novembro. Antes, o time defenderá a cidade nos jogos abertos do interior, em Mogi das Cruzes, a partir do dia 17. Vários problemas para a equipe do técnico Elton Carvalho, mas a classificação ainda há esperanças de passar a próxima fase. Boa sorte para o time nos dois jogos que restam nesta fase. Rápido intervalo, não saia daí. Daqui a pouquinho vamos falar de basquete aqui no Esporte Record. O ginásio Panela de pressão recebe hoje, até quinta-feira, o grupo B da Liga Sul-Americana. E o bauru basquete está confiante para fazer valer o fator casa na competição. É o apoio da torcida para fazer perder o Panela. A gente volta já. Voltamos com o Esporte Record, agora 2 horas e 5 minutos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos falar de basquete agora, porque tem campeonato importante, começando hoje aqui na região. O ginásio Panela de pressão recebe de hoje, até a próxima quinta-feira, os jogos do grupo B da primeira fase da Liga Sul-Americana de basquete masculino. São quatro equipes brigando por duas vagas na próxima fase da competição. O primeiro jogo do dia será entre o Defensor Sporting do Uruguai e o Caqueticus Falcon da Venezuela. Essa partida está marcada para as 5h45 da tarde, ou seja, 15h para 6h, também conhecida como 15h para 6h. Na sequência, às 8h da noite, é a vez do bauru basquete estrear na competição contra a Universidade Concepcion do Chile. São quatro equipes, portanto, aqui em bauru participando dessa primeira fase. Bauru basquete representando o Brasil, uma equipe chilena, uma venezuelana e uma equipe uruguaia. Sem conhecer muito dos adversários, o time bauruense quer fazer valer o fator casa para conseguir a classificação, passando assim a próxima fase dessa Liga Sul-Americana. Como eu disse, é o campeonato de basquete mais importante da América do Sul. E o bauru basquete é um dos representantes brasileiros. Fernanda Camargo e Tiago Rodrigues. Capricha aí, pessoal. Clima diferente no ginásio Panela de Pressão nesta segunda-feira e não era para menos. A equipe da Federação Internacional de Basquete já estava em quadra para deixar tudo preparado para o campeonato sul-americano. Até mesmo crianças de uma escola de bauru foram animadas a assistir o último treino da equipe antes dessa grande disputa. As condições que foram feitas na última Liga das Américas, para a FIBA América agora, perceber que a cidade de bauru tem uma estrutura, eu acho que isso vai marcando o bauru no cenário internacional. Não estamos mais só jogando na Liga Nacional, estamos entrando a nível internacional. Isso é fantástico para o esporte bauruense, particularmente para o basquetebol. Os alas Andrezão e Kesley não vão entrar em quadra. Os dois estão lesionados, mas em contrapartida os irmãos Fischer vão com tudo. Fernando voltou animado depois de ficar mais de sete meses sem jogar e teve uma boa atuação já na partida contra o Jacareí, quando marcou 11 pontos. O último jogo meu tinha sido em janeiro, estava com saudade, estava cheio de motivação, cheio de vontade. Não tinha feito nenhum coletivo, foi a minha primeira movimentação. Hoje foi o meu primeiro coletivo treino, estava fazendo só treino físico, mas fiquei feliz com a minha primeira participação, depois de tanto tempo. Para ele é desafiador, neste momento, encarar o sul-americano, ainda mais por poder trazer a chance de bauru disputar a Liga das Américas. Gostaria que eu tivesse mais umas duas semanas de treino para poder chegar no sul-americano melhor, com mais ritmo de quadra, de jogo. Eu só vou ganhar jogando, não tem jeito, mas vou fazer tudo o que eu puder, dentro dos limites que eu ainda tenho, eu vou dar meu máximo com certeza. Ricardo acredita que mesmo com o pouco tempo de preparo, a equipe vai dar o melhor de si e contar, é claro, com o apoio da torcida. Afinal, o fator casa faz grande diferença na hora do jogo. O basquete brasileiro precisa ter esse intercâmbio de equipes sul-americanas. E, como você falou, um grande torneio e conseguir sediar aqui em Bauru é melhor ainda. A gente está em outro campeonato paulista, então, com a sequência dos jogos, nada melhor que ficar em casa e com o apoio da torcida. Deu tempo para se preparar de alguma forma diferente ou vocês ficaram aqui só na calibragem? Muito pouco. Como a bola é diferente, então a gente usou esses últimos dois dias para calibrar bem a mão. Mas, a partir de agora, a gente vai começar a estudar o time de amanhã. A gente não sabe muito, mas a comissão está com um vídeo aí para a gente saber de todos os detalhes. São 16 clubes divididos em quatro grupos na disputa pela vitória. No grupo B, do qual Bauru faz parte, estão os times da Venezuela, Chile e Uruguai. Equipes fortes que vão exigir desses atletas aqui bastante determinação. São escolas tradicionais, como a Venezuela, que vem sediando agora o pré-olímpico, sempre tem seleções, jogadores na NBA. Uruguai é um país tradicional. Tem o jogador Colón, que era de Uberlândia, que está lá, é um reforço importantíssimo. Tem jogadores da seleção uruguaia, mais dois estrangeiros muito bons. A equipe do Chile já não é forte como o Uruguai, como tradição de país, como a Venezuela, mas é uma equipe muito bem organizada e sempre representa muito bem o Chile. Vai depender dos três estrangeiros deles também. Três dias de jogo exigem um bom preparo físico. E, pelo jeito, os jogadores estão prontos para disputar a competição. E, dessa vez, conquistar o título de campeão do Sul-Americano. A gente tem que aproveitar, jogando aqui em Bauru, nosso time é a nossa casa. A gente tem que jogar bem, independente de quem venha, a gente tem que buscar classificação para a próxima fase, com certeza. Estou bem confiante, a equipe também. E eu aposto que a torcida vai lotar a panela e, com isso, vai empurrar a gente para classificar. Tem tudo para ser um grande jogo de basquete, portanto, rodada dupla hoje lá no ginásio de panela de pressão. E o Bauru Basquete hoje, amanhã e quinta-feira, fazendo sempre o jogo de fundo, né? O jogo que fecha a rodada a partir das oito horas da noite. Como eu disse no começo do programa, os ingressos para essas rodadas custam R$ 10,00 para a arquibancada, R$ 40,00 nas cadeiras. E o torcedor pode chegar com um ingresso só e acompanhar as duas partidas do dia. O primeiro jogo e depois a partida também do Bauru Basquete. Olha, o Guerrinha vinha reclamando nos últimos dias da dificuldade, nas últimas rodadas, né? Dificuldade em substituir os atletas durante o jogo. Faltavam peças de reposição. Muito bem, agora com o Fernando Fischer e o Ricardo Fischer plenamente recuperados, ganhando o ritmo de jogo novamente, o Guerrinha ganha mais opções na amação da equipe. Fica um pouco mais tranquilo o Guerrinha nessa questão. Porque o rodízio de jogadores, a rotatividade entre eles durante a partida garante o sucesso também do desempenho da equipe durante a competição. O Bauru Basquete precisa ficar em primeiro ou segundo lugar do grupo para avançar nessa Liga Sul-Americana de Basquete. O campeão desse campeonato aí garante vaga na Liga das Américas. Esse sim, o principal campeonato de todo o continente americano, né? De todas as Américas. Olha, esse time chileno que vai enfrentar o Bauru Basquete hoje está com alguns problemas. Até as primeiras horas de hoje não havia conseguido a liberação dos atletas norte-americanos. O Guerrinha disse aí na entrevista, né? Que eles dependem muito dos três estrangeiros. São três atletas norte-americanos que estavam com problemas de documentação para entrar no Brasil. Então eles foram barrados ainda na Argentina. Estavam tentando a liberação durante o dia de hoje para que eles possam vir a Bauru e fazer a partida contra o Bauru Basquete. É a expectativa dos adversários bauruenses hoje. Mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a situação do Noroeste aqui no Esporte Record. A nova diretoria começou a colocar a casa em ordem por lá, pagando salários atrasados dos funcionários. É um instante só. Pessoal, voltamos com o Esporte Record. No último sábado nós mostramos aqui a situação do Noroeste, né? Está com a estrutura abandonada, mas parece que a situação começou a melhorar por lá. A nova diretoria colocou como prioridade a recuperação da estrutura que você vê nas imagens e o pagamento de salários atrasados. Hoje foram pagos os salários de setembro de todos os funcionários do clube. A ideia é que está também os meses de julho e agosto, já nas duas próximas semanas. Só não foram pagos os salários dos jogadores, que também estão atrasados. Eu conversei agora há pouco com o presidente, o Emílio Brumatti. Ele disse que o contrato com cada atleta foi firmado na gestão do ex-presidente Anís Buzalaf. Por isso, ele considera que o antigo dirigente deva se responsabilizar pelo pagamento. Eu perguntei também sobre a montagem do time para o ano que vem. E o Emílio afirmou que a ideia é dispensar todo mundo, todos os jogadores, para reformular o elenco. A ordem é começar do zero a partir do mês que vem, o planejamento para a Série A3 do Campeonato Paulista de 2014. A estrutura está abandonada, nova direção tem muito trabalho para recuperar esse patrimônio de um clube centenário como o Norusca. Agora, essa história, salários dos jogadores são responsabilidade do Anís. Tem que tomar cuidado para isso não virar processo contra o Noroeste no futuro. Valeu pessoal, um abraço amanhã, 10 para as duas tem mais Esporte Record. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho